Mal posso esperar! Ah, vocês estão aí nessas princesas! Seu nome é Emily! E seu, minha querida, é Zoe! E você é uma rebelde! 16 anos se passaram e essas duas irmãs cresceram lindas! Mas completamente diferentes! Ah, elas dormem tão bem! Mas elas não podem se atrasar pra faculdade! Zoe, querida, é hora de acordar! Eu quero dormir! Ah! Hã? O quê? Querida, você acordou? Não é um bom dia! Até a rotina matinal parece diferente pra essas duas irmãs! Emily é uma boa filha! Ela sempre escova bem os dentes e passa muito tempo mantendo a sua aparência bem! Às vezes, no entanto, esse ritual continua por muito tempo! Quanto tempo mais eu preciso esperar? Ei, sai do banheiro! Zoe, por outro lado, tá longe de ser a criança mais obediente! Ela até escova os dentes da sua maneira especial! Embora sua mãe arrependesse por isso com bastante frequência! Aqui está seu café da manhã! Zoe, para de estragar a toalha da mesa! Hum, gostoso! Eu não quero comer isso! E aí, Bobby? Você não quer um pouco de bacon? Tenho tanta sorte! Não esqueçam de levar as loncheiras! Boa sorte na faculdade! Ah, um hambúrguer! Do jeito que eu gosto! Eu tenho que buscar minha mochila! Vai em frente, mana! Enquanto isso, eu faço almoço de dieta saudável! Vamos? Sim, eu tenho que chegar na hora certa! Por que que eu só tenho brócolis? Não tenho ideia! Você pode comer isso também! Eu perdi o apetite! É o aniversário de Emily e Zoe! E elas estão se preparando para receber os convidados! Aposto que é o pessoal! Vai, abre pra eles! Ai, finalmente! Eu tô tão feliz em ver vocês! Parabéns, aniversariante! Esperamos que goste dos nossos presentes! Muito obrigada! Qual é dessa injustiça? Por que que apenas Emily ganha presentes? E daí, Zoe costumava provocar todo mundo! Vamos fazer uma surpresa pra mana também! Macarrão instantâneo e um pouco de água farão o truque! Não há limites pra audácia dessa garota! Ei, venha cá! É hora da pinhata! Pinhata? Legal, eu quero ver! Aqui, segura as varas! Bom, aqui eu vou! Ei, não se apressa! Você ainda tem que colocar a venda! Pronto! Estou pronta pra começar! Eu esqueci totalmente que a gente joga de olhos fechados! Emily, tá errado! Vamos, Zoe! É bem aqui! Sério? Ótimo! Vou fazer muitos doces e muitas barras de chocolate caírem! Mas a vida é um bumerangue que vai voltar na cabeça de Zoe na forma de macarrão! Eca! O que dá uma olhada? Não parece, doce! O macarrão que eu fiz pra Emily? Eca! Como que isso foi para lá? Zoe? Foi a minha pinhata? Que estranho! E o que eu devo escrever aqui? Eu me pergunto, o que Emily respondeu aqui? Ei, não ultrapassei! Faça a sua própria lição de casa! Que nerd! Eu não entendo! Fez o que é muito chato e muito complicado! Se eu fosse o diretor, eu cancelaria essa matéria! Jogar jogos online é muito mais divertido do que ficar resolvendo tarefas estúpidas! Você percebe que vai receber um F, né? Última tarefa! E pronto! Ótimo! Um a mais está garantido! Agora eu posso descansar! Obrigada, mana, por fazer todo o dever de casa pra mim! Vamos ver qual de nós vai tirar uma nota ruim! E a Emily ali só que eu consegui! Por que um F? Deve ter tido algum engano! Eu apenas sou mais inteligente! Isso não é justo! E aí, nossos pais estão em casa? Não, eles saíram! Ótimo! Gente, pode entrar! Que lugar legal! Nossa, tem tanta coisa boa pra roubar! Tem certeza que não seremos pegos? Não! Mãos à obra! E aí, eu preciso disso! Vamos vender tudo de valor e dividir os ganhos! Então vamos! Zoe, você não pode fazer isso! Quem são essas pessoas? Ah, deixa pra lá! De qualquer forma, não incomode os meus amigos! Mas você tá roubando a nossa casa! Alô? Policiais? Tem ladrões aqui! Vocês têm o direito de ficarem calados! Eu não conheço essas pessoas! Aquela garota era a líder da gangue deles! Você vem comigo! Pois é, Emily! Ela será libertada em breve, mas vai ter que aprender a lição! Tô tendo uma explosão de inspiração! Criei uma nova música pra nossa banda! Rock e guitarra são minha vida! Nenhum protetor de ouvido vai ajudar você essa noite! Se você quiser algo, cuidado! É uma música que eu canto mesmo no chuveiro! Fica quieta! Eu tô tentando estudar! Eu só quero descansar depois do trabalho! Por que tá tão barulhento? Então o som vem do banheiro feminino? É um hino futuro dos roqueiros! Para com isso! Você tá me perturbando! Devolve! Bom, aqui está! Acho que eu vou ler um livro! Eu ganhei! Pai? Vocês sabem que hora são? As pessoas estão dormindo e vocês estão fazendo um show aqui! É a Emily! Ela tava atrapalhando a minha leitura! Mesmo eu pedindo pra ela ficar quieta! Isso não é verdade! Tô surpreso e desapontado, Emily! Eu não esperava isso de você! Vou confiscar o seu smartphone! Você tá de castigo! Você armou pra mim! Ah, acharam um pouco mais! Aqui, pega o seu livro chato! Como todos vocês sabem, temos um dia de startup de estudantes em nossa faculdade hoje! Apresento a vocês uma invenção criada pra estreia energia usando spinners! É uma ideia interessante! E com certeza é amiga do ambiente! Você pode até carregar o seu smartphone com essa estação giratória! Deixa eu mostrar como funciona! Sério? Ai, ai, seu absurdo de invenção! Toma isso! Sente-se, por favor! Então, quem é o próximo a apresentar sua startup? Preparem-se! Pois vocês nunca viram nada parecido antes! É uma garrafa de geleia de mel feita por Zoe para pessoas descoladas com senso de estilo! Vou lançar minha própria linha deste produto! Nossa! Eu quero experimentar isso! Mas Zoe não vai mudar seu estilo ousado! E não é do gosto de todos! Eu vou pegar de volta! É muito gostoso! Ei! O que tem de errado com seus rostos? Vocês não gostaram de alguma coisa? Vocês são perdedores que não podem pagar! Ah, quem é o próximo? Vem aqui pra frente! E eu quero apresentar a minha startup! Estou lançando uma linha de mel de geleia também! Feita por mim pessoalmente com meu próprio design fofo! Deixa eu mostrar o que tem dentro! Eca! Que beleza! Parece ranho de unicórnio! E eu quero comprar! Aqui, pega meu dinheiro! Queremos a geleia de mel da Emily também! Uau! Vocês todos simplesmente não tem gosto! Eu preciso disso agora! O que você tá assistindo? Mãe, você vai trabalhar? Sim, eu tô atrasada! Então, por favor, lava a roupa! Ela vai fazer tudo! Como sempre! Tchau! A filha exemplar Emily sempre atende aos pedidos da mãe com responsabilidade! Feito! Para a Rebelde Zoe, por outro lado... É mais importante mexer com a irmã! Ah! Lusa vermelha com roupa branca? Essa é definitivamente uma péssima ideia! E aí, o que quer que tenha acontecido? É tudo culpa dela! Emily, você estragou todas as roupas brancas! O meu pedido foi tão difícil assim! Ah, não! Ah, não! O meu suéter tá arruinado por causa daquela fã de coisas cor de rosa! Ela fez de propósito! Não foi culpa minha! Oh! Então foi Zoe que armou pra mim! Eu tô tão decepcionada com você! Ótima brincadeira! Não fala mais comigo! Ela tá chorando? Ah, tanto faz! Você quer jogar e testar a sua atenção? Vamos, eu vou ganhar! Vamos ver! Cuidado com as mãos! Isso vai ser fácil! Você não pode nem me enganar! O dinheiro tá debaixo daquele copo! Ah, tem certeza? Não acredito! Tem que tá aqui! Como assim? Hum, vou jogar de novo! Hum, aqui tá! Talvez você tenha sorte dessa vez! Zoe não consegue resistir à emoção! Então ela não vai descansar até ganhar! Já sei! O dinheiro tá aqui! Sério? Eu gostaria que fosse verdade! Não pode ser aqui! Você tá trapaceando? É um troque de mão! Nada demais! Eu não vou desistir tão fácil! Mas eu não tenho mais dinheiro pra outra tentativa! Senhorita, o que você quer? Eu não vou comprar nada de você! Eu não tenho um centavo! Posso ajudar a resolver esse problema! Mas eu só vou dar dinheiro se você concordar em jogar o jogo! Então pega esse cartão! Mas que tipo de jogo é esse? Você vai descobrir mais tarde! Ah, nem todo mundo tem sorte! Bom, eu concordo! Ah não! Só não! Mudei de ideia! O quê? Eu já tô aqui! O jogador está pronto! Então comece o jogo! Ah! Tudo bem! A regra principal desse jogo é cortar uma figura de biscoito sem danificá-la! Ou quem sabe que punição espera por Zoe? Ei! Você pode verificar se há novos jogadores? Sem problemas! Zoe! Eu vou te ajudar a sair daqui! Emily? Você tá chorando? Você vim me salvar? Me desculpa por ter sido mal com você! Eu prometo me tornar uma boa irmã! Falamos disso mais tarde! Vamos agora sair daqui! A boa filha tá longe de ser acordada pelo despertador hoje! Que barulho é esse? Parece um aspirador de pó, mas... Que horas são? São sete da manhã? E pra onde foi Zoe? Ai, eu vou ter que lidar com isso! Eu ainda tô dormindo? E isso é apenas um sonho? Não, mana! Você sempre limpa sozinha, então eu decidi te ajudar! Aham! Tá bem claro aqui! É melhor você se sentar! Eu tenho algo pra você! Isso tudo é tão incomum pra minha irmã! Aqui, relaxa e assiste a vídeos engraçados! Ah! Esse é o canal Trum Trum! Você sabia que eu gostava? Vamos assistir juntas! Ah, eu não posso! Eu tenho que fazer muita leitura! Decidi levar os meus estudos a sério! Zoe, eu não tô te reconhecendo, mas... Eu tô muito orgulhosa de você! Eu tô realmente tentando me tornar uma pessoa melhor! Finalmente! A harmonia entre nossas filhas!